Toda vez que eu viajava pela estrada De onde eu avistava a figura de um menino Que foi até a porteira e depois vinha repetindo Toque o pergão de seu moço que é pra ele ficar vivo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão lá fora meu beijão te atropando Nos caminhos dessa vida muito espinho eu me encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu se esperei Vendo a porteira fechada o menino do mar e seco Apiei do meu cavalo num ganchinho no meio da chão Vi uma mulher chorando quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde veja a cruz do Estratão Quem matou meu filho foi um boi sem coração Lá atrás bandas de ouro fino levando o gato selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto brinqueiro desejando-me com a viagem A cozinha do Estratão e o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu carro estoura e que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão perante eu não toco mais Pra vocês Pachão 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 Eu vou melhorar Ano que vem vocês vão me ver tocando beijo Fazendo dueto com o Daniel Obrigado pessoal